O que é que a gente pode brincar? Você não ia dormir? Uma! Do que? Uma! Uma? Não sei. O que é isso? Uma! Arrumar. Arrumar? Bem, Mané. O que é que a gente pode brincar? Ela tá brincando de nadar, lá. O que é isso aí? Você tá brincando do que? De tá no mar? Sim! Como que nada? Deixa eu ver. Faz de novo pra eu ver. Como que nada? Ela tá mergulhando. Como que mergulha, Mané? Faz pra mim. Como que você tava no chão? Nadando. Não, você tava deitado assim, ó. Você tava nadando. Como que é? O que você tava fazendo? Vai. Vai, agora eu vou nadar com o Carol nas costas. Vai. Pode ir? Pode ir? Vai. Agora eu nado nas suas costas. Ixi. Vai. Deita aí. Deita aí. Eu vou nadar nas suas costas. Vai. Ixi, não dá certo. Vai. Nada. 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 Nadou? Foi difícil? Irmão. Oi. Agora eu vou atir. Vai, então. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Pode ir? Carol, você tá nadando com quem? É. Ih, o irmão cansou de nadar. Agora tá na hora da Carolzinha dormir. Eu vou dormir na sua cama, hein? Hein, Carol? Tá na hora de você dormir, não tá? Será que eu posso dormir na cama dela? Pode. Então dá licença. Não pode, Carol? Não pode, Carol? O irmão pode dormir na sua cama? Eu vou dormir na sua cama. Eu vou dormir... Eu vou dormir com a minha... Com a minha... Com a minha... Qual era? Manu. Com a minha Manu. Minha cama. Eu vou... Eu vou... Eu vou dormir... Com o quê? Eu vou dormir com a minha Manu na minha cama. Com a minha Manu na minha cama. Eu vou dormir com a minha Cause. Eu vou me sentir...